Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de linguagem? Vamos lá! Gente, o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje é muito importante para a gente começar a compreender sobre as letras. Sim, sobre as letras! Vocês sabem que as letras, elas estão presentes em todo o nosso dia, né? É incrível! Por que será? Porque a gente fala, né? Se a gente fala, a gente está montando palavras, a gente está falando frases longas, a gente também gosta de ouvir música, acho que vocês também gostam, né? Ouvir uma música e essa música, ela foi criada também colocando palavrinhas dentro dela. Pois é! Também, aquele cereal, aquele biscoito, sabe? Que você gosta tanto. Lá tem o nome do biscoito e tem várias informações sobre o biscoito, vocês sabiam disso? Pois é, gente! As palavras, elas estão presentes em tudo! É incrível! Elas estão presentes nos rótulos das comidas, elas estão presentes até mesmo nas caixas dos brinquedos. Um exemplo aqui, o nosso alfabeto móvel. Tanto de palavras que tem, tá certo? Fora as pecinhas que são as letras. Mas ele vem cheio de instruções, cheio de palavras e tudo mais, tá certo? Então, gente, vocês já observaram que as coisas estão cheias de palavras e também cheias de símbolos. Vocês sabem o que é um símbolo? Um sinal? Alguma coisa assim? Vocês têm em mente? Olha, eu vou mostrar aqui mais uma vez a nossa caixinha linda. Isso aqui é uma mão forte, uma mão fechada, uma mão forte e verde. Reparem na cor dessa mão. Verde forte, né? Uma mão larga, né? Ó, a mão dele é larga. Entenderam, né? Esse símbolo aqui pertence a uma pessoa. Alguém reconhece? Alguém sabe me dizer que símbolo é esse aqui? Isso mesmo! Parabéns pra você que falou que é o símbolo do Hulk. Aquele super-herói verde, grandão. Pois é. Aqui é um símbolo dele. O símbolo funciona pra isso. Na hora que a gente olha um símbolo, a gente, ó, capta a mensagem. A gente entende a mensagem que determinada coisa quer passar pra gente. Por exemplo, aqui na minha farda, ó, tem a letra C, a letra P e a letra A. Aqui é um símbolo. Na hora que vocês observam esse símbolo, vocês já entendem. Ah, ali é o símbolo lá da minha escola. No uniforme de vocês, esse símbolo também tá presente. Vocês vão ver esse símbolo por aí e já vão identificar o que significa que é a escola. Nosso colégio pequeno aprendiz. Tá certo? Então, gente, os símbolos, eles também estão presentes em várias coisas da nossa vida. Por exemplo, uma placa, uma placa de uma loja que vocês conhecem. Vocês têm alguma loja aí que vocês, na hora que olham o símbolo, já sabem. É tal loja. Ou, então, de um desenho que vocês olham o símbolo e vocês já... Hum, eu já sei o que que é. Por exemplo, tipo esse aqui, a mãozinha do Hulk, né? E mais o que, gente? As placas de trânsito. Que tem uma que tem a letra E e um traço assim. Vocês já observaram essa placa? Ela significa que é proibida estacionar. E deixa eu ver mais o que. Quando vocês vão a um parque, aí lá tá cheio de brinquedos, cheio de coisa e tal. E pra vocês saberem onde tem comida, onde é o banheiro, vocês vão direitinho nos símbolos, né? O símbolo lá do banheiro, onde tem a porta, em cima da porta tem uma menina ou um menino. Ou, às vezes, tem a palavra escrita, né? Então, vocês já perceberam que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tá cercado de símbolos, né? Que coisa interessante, né, gente? Os símbolos, eles representam alguma informação. Eles transmitem pra gente uma mensagem. É, gente, eles transmitem uma mensagem. E isso é super, super legal, tá certo? E pra gente compreender melhor, pra dar uma ajudada aí, vamos pegar o nosso livro de linguagem, tá bom? E nós vamos abrir o nosso livro na página 13 e 14. Lá vai estar a nossa atividade que vocês vão fazer com a ajuda de um adulto, tá bom? Pra vocês começarem a entender, né? Qual símbolo, que eu já tinha falado, mas vamos lá resgatar essa informação. Qual símbolo está presente no nosso dia a dia que faz a gente conseguir ler? Que faz a gente conseguir entender algum direcionamento? Alguma coisa lá escrita? Ó, esse símbolo aqui, ó. Exatamente, gente, são as letras. As letras também são símbolos. Elas são os símbolos que representam alguma coisa. E que quando juntinhas, elas trazem uma mensagem, elas formam uma mensagem pra gente. Por isso, a gente precisa começar a compreender essas letras, tá? Ó, bem aqui. Essa é a primeira letra do meu nome. A letra D, junto com ela, vem a letra E. D com E, forma D, tá bom? Depois, vem a letra N e a letra I. Juntinhas, elas ficam N, N com I, N. Depois, vem a letra S, que parece uma cobrinha. E depois, a letra E. S com E, fica Z. E o meu nome formou, Denise, tá bom? Então, gente, essas coisas são muito importantes, porque os símbolos estão presentes na nossa vida. E as letras são símbolos que, quando juntos, formam palavras. Por isso, a gente vai caprichar aí nos nossos estudos das letras, tá bom? Pra que logo a gente comece a entender o som das letras, a escrita das letras e como elas vão se formar juntinhas, tá? Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula sobre os símbolos. Que as letras são símbolos muito importantes, tá? Que estão presentes aí no nosso dia a dia, tá certo? Tchau, tchau. Um bom final de semana pra vocês, tá, gente? Um beijo bem grande. E até a próxima. Um beijo bem grande.